Neste sábado, depois de 5 anos, o UFC volta a ter um pay-per-view encabeçado por uma disputa de cinturão peso mosca. A última vez que isso aconteceu foi em 2015, com Dmitry Johnson e John Dodson, dois atletas que já nem fazem mais parte da organização. O UFC 255 terá o brasileiro Davidson Figueiredo defendendo o seu título e colocando o peso mosca em evidência, mas a semana de luta começou com notícias não tão boas para os levinhos. Isso porque Jússia Formiga, um dos nomes mais tarimbados dessa faixa de peso e o único atleta a vencer o atual campeão no UFC, foi surpreendentemente dispensado pela organização. Ele saiu comentando sobre a própria situação e sobre os planos do evento para o futuro. Ao site MMA Firing, ele disse Eles ligaram para o meu empresário e disseram que o UFC ia dispensar 75 atletas e eu estava entre eles. O que eu posso fazer? Eu não vou ser ingrato e não vou reclamar. O UFC foi muito importante para mim, mas no fim das contas eu nunca me senti muito valorizado. São dois pontos aí nessa fala. O primeiro deles é que o facão deve continuar a passar. E muita gente considerada estável, ou seja, atletas de renome com história na organização, devem ser cortados em detrimento a nomes mais baratos, principalmente atletas que vêm de séries como o Contender Series e o Tuf, que volta já no ano que vem. Isso, óbvio, é uma resposta do UFC ao momento de instabilidade econômica, em que vários eventos esportivos têm perdido receita e a organização ainda tem um agravante. Há uma dívida bilionária da época da compra pela WMI e AMG que precisa ser paga. E para isso, o UFC tem que dar muito, muito lucro. E o ponto mais interessante da fala do Formiga, pelo menos para mim, é quando ele diz que o UFC não o valorizou. Mas eu não vejo isso como uma coisa pessoal. Na verdade, o UFC tem uma relação assim mesmo com a categoria peso mosca como um todo. Veja bem, não é de hoje que o UFC vem dando mostras que quer acabar com o peso mosca. Eles até prometeram e planejaram esse movimento. Para isso, desfizeram-se de boa parte do plantel, inclusive o Dimitrius Johnson, que foi o primeiro campeão da categoria e até hoje detém o recorde de defesas de cinturão consecutivas. O DJ foi parar no One Championship lá na Ásia. Na minha visão, essa dinâmica conturbada entre UFC e peso mosca vem da natureza dessa relação, porque ela é um ônus do UFC ter uma fatia tão grande do mercado. Segundo dados recentes, o UFC tem aí mais ou menos 90% do mercado do MMA. E quando você é o esporte, como é o caso do UFC com MMA, você acaba tendo obrigações. Coisas como manter categorias de base, promover desenvolvimento, incentivar o esporte amador. Mas para o UFC, nenhuma dessas custa tanto dinheiro quanto promover e manter a categoria de pesos moscas. Mas também não é que o UFC é uma vítima do acaso ou de uma conjuntura muito desfavorável. Na verdade, em muitas oportunidades, a organização deixou de agir ou sequer tentou coisas novas e aí formou-se um ciclo vicioso. Por exemplo, quando o Dimitrius Johnson, que eu citei, era o campeão, tinha ali um público-alvo enorme para ser explorado e muito próximo daquele que se interessa pelo UFC. São jovens adultos, economicamente ativos e do sexo masculino. Eu estou falando, claro, do público gamer e dos streamers, já que o Dimitrius Johnson tinha essa ligação. Só que essa narrativa nunca foi para frente. Se fosse dado ao DJ ou a qualquer outro atleta importante dessa categoria, o mesmo aporte e investimento de marketing, que é dedicado a outros nomes, até em categorias mais leves, sem sombra de dúvidas, eles não iam resolver todos os problemas e se tornar super estrelas dando lucro absurdo. Mas certamente ajudariam a equilibrar as contas da divisão inteira. Mas há esperança. E como você já deve ter desconfiado pelo andar da carruagem, ela atende pelo nome de Davidson Figueiredo, o Deus da Guerra. Dono de um estilo bem atípico para essa faixa de peso e também um carisma natural, o Davidson pode se tornar a última grande chance do UFC investir de verdade nessa divisão até 57kg. Claro, há um caminho a ser percorrido. E para isso, o Davidson vai ter que ou aprender inglês, ou então se debruçar sobre esse personagem meio WWE, do cara que é representado pelo seu empresário. E aí vai precisar também da colaboração do Valide Ismail. Os resultados dentro do octógono também precisam corresponder. A começar já pelo sábado, na luta contra o Alex Pérez. E é claro, aí o departamento de narrativas, de storytelling do UFC, vai ter que trabalhar muito forte também para criar histórias que engajem o público. Isso vale tanto para o Brasil, que é um dos maiores mercados para o UFC, e hoje tem só o Daico como campeão masculino, quanto para os Estados Unidos, que é de onde vem a receita do pay-per-view, e é realmente o grosso aí do dinheiro que entra nos cofres do Ultimate. Então não é exagero pensar que tem muito mais coisa na linha para o Davidson, do que somente o cinturão a ser disputado. Desde a representação do Brasil no rol dos campeões, até o futuro de uma divisão inteira. Isso está tudo nas mãos do Deus da Guerra. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você acha que o UFC vai manter essa categoria até 57kg, e principalmente, se você acha que ele deve manter essa categoria. Também não se esquece de dar um like nesse vídeo, e se inscrever no canal do Sexto Round. Torne-se um membro Wrestler All-American, e além de inúmeras vantagens, concorra mensalmente a camisetas maravilhosas, como essa aqui que eu estou usando, e eu tenho certeza que você também quer. Aproveita que você está por aqui, dá uma conferida na nossa última resenha aqui no canal do Sexto Round, e fica ligado, porque nessa sexta-feira à noite, tem a segunda edição do nosso novo quadro, o Sexto Round Reage, em que eu e meu amigo Renato comentamos as pérolas do MMA. Beleza? Valeu, um abraço e até mais.